Eu não consigo entender o que mudou assim Eu gostava de você, de você de mim Hoje já não é mais aquela mesma A gata doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de me explicar Oh, não tem jeito Oh, não tem jeito não Oh, não tem jeito Oh, não tem jeito, oh, só tem jeito não Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você bem Hoje já não é mais Aquela mesma A gata doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de me explicar Ah, não tem jeito Ah, não tem jeito não Ah, não tem jeito Mas não tem jeito não Ah, não tem jeito Ah, não tem jeito não Ah, não tem jeito Ah, não tem jeito não 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 Ah, não tem jeito não